O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Agora você tem muito mais chance de ganhar São 71 prêmios Juntando 4 E é só juntar 4 selos É, para participar da promoção E o Jornal André Amorim Começa agora Estas e outras notícias que você vai saber Vamos mais no Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim Para você ler em qualquer lugar Mais moderno, mais informação E muito mais novidades Novo Jornal O Dia Melhor todo dia Em uma banca perto de você Compre o Jornal O Dia Melhor todo dia Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado 1 real e 40 centavos Isso mesmo 1 real e 40 centavos E no domingo O preço é 2 reais e 80 centavos Isso mesmo 2 reais e 80 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Promoção Moto Maníacos O seu Jornal O Dia O seu Jornal O Dia informa Saem os carros e entram as motos São 8 motos em miniatura Para você colecionar Juntando 3 selos e pagando 7,40 Você receberá 1 moto em miniatura É produzida pela Maestro Miniaturas em metal Com rodas que giram Escala 1 por 18 Aproximadamente 10 centímetros Acompanha o suporte Para as motos Sem pedal de descanso E pneus em borracha E suspensão móvel Promoção Moto Maníacos O seu Jornal O Dia Melhor todo dia Conheça o Ministério Internacional Crescendo em graça O Governo de Berna Terra Sede Nacional Rua Barão do Corretivo 88 Engenho Novo Rio de Janeiro 7 20715 E o telefone é o 02221-2461-0 Sem 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 Tecla 1 Atendimento Das 10 às 30 da tarde Tecla 2 Gravar Comentário Elogio Sugestão Ou crítica Reuniões Quintas, sextas e sextas, sete e meia da noite E do índios Às 10 da manhã E o e-mail Brasil Arroba CagBrasil.com E o site www.cagbrasil.com Receba Sem limites Porque você É um abençoado Com todas as bênçãos Espirituais Melhor dia, melhor tarde E melhor noite Da tua vida Abençoado Assim te declaramos Porque tudo te obra Para o bem Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra Ouça o programa Mesa Científica De segunda a sexta Das 4 às 5 da tarde Na Metropolitana AM 1090 Rio de Janeiro Ou então Pelo site www.metropolitana1090.com.br Repetindo www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado Com todas as bênçãos E um dia O chifrudo Um dia O chifrudo Chegou a casa E disse Mãe Que cheio de chifre queimado é esse? E sua mãe responde Não se preocupe Joãozinho Só é o seu pai Ardendo em febre As notícias Por favor Cut 4 Jornal André Amorim Oi 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 Jornal G Jornal G De notícias Até O fim Aê E agora No Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Cientistas alertam Gripe suína Vai piorar OMS avisa Que os dois próximos ciclos Serão ainda mais intensos No caderno ataque do dia Vascão vence E está no topo Time festeja Na cola do líder Aliás O Vasco da Gama Derrotou O Atlético Perdão O Campinense De Campina Grande Paraíba Lá em São Januário Por sabe quanto? 3 a 0 Ainda um ataque Flamengo de Pet Pegará o Corinthians Ele também se chama José Nas páginas 24 e 25 do dia Ele também se chama José Ribamar Ele Também é do Maranhão Ele Também tem Três filhos Ele Também tem Bigode Mas Quer Sarney Fora Crack Sustenta Tráfico E armas Em favela Prefeitura Paga mais Que é Vesto Por comida Entre as páginas 26 e 29 do dia Saiba Como acabar Com as dívidas Saiba Como acabar Com as dívidas Na revista TV Tudo de Bom De um dia Vilã feliz Débora Evelyn Se diverte Com a judite De casa e bocas Eu faço Casa e boca E tem mais E tem mais Tudo de bom Tudo de bom Seu jornal Dia Festa dos melhores Luciano Huck É uma das personalidades Tudo de Bom Eleitas no prêmio CDB Veja na revista Os bastidores Da animada premiação Muito obrigado Por acompanhar E pela audiência Jornal André Muniz São 959 De hoje Domingo 9 de agosto De 2009 Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor semana Da sua vida Abençoada E abençoada Anjos contigo Assim é Abapai Fui Feliz Jesus Pais Eu quero mandar um beijo Bem gostoso Com meu pai Jair Rodrigues Amorim Eu quero mandar um beijo Eu quero mandar um beijo